Vamos aplaudir ele com mais alegria que ele merece? Ele é maravilhoso, vai em cima! Palma na mão! Ô Jesus, louvado seja o teu nome Por todos os teus feitos do nosso meio, Pai Quero ouvir sua voz, hein? Vamos juntos! Tu és maravilhoso Canta aí com fé! Tu és o Deus de maravilhas Tu és Deus de resposta Se você já foi lavado do sangue do cordeiro Verdadeiro filho de Deus, você é Nunca, nunca deixe Faltar o óleo precioso Que vem do Todo-Poderoso O leão da tribo te jura Declaro com alegria! Maravilhoso! Vocês! Isso! Igual a ti, Senhor! E jamais haverá Ele é maravilhoso Tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar E do teu lado, Senhor E do teu lado, Senhor Vamos direto Tu és Contigo eu vou caminhar Palma na mão! Tu és Tu és maravilhoso Quero ouvir vocês! Tu és Deus de resposta Deus que na prova Nunca me abandonará Olha pra o seu irmão aí, ó Se você já foi lavado do sangue do cordeiro Olha que lindo Verdadeiro filho de Deus, você é Nunca deixe Faltar o óleo precioso Que vem do Todo-Poderoso O leão! O leão da tribo te jura Quero ouvir vocês! Maravilhoso Canta, igreja! Igual a ti, Senhor E jamais haverá Ele é Maravilhoso Deus de maravilha Tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar E do teu lado E do teu lado, Senhor Eu vou ser Pra terminar a palma na mão Contigo eu vou caminhar Ele é Ele é Maravilhoso Maravilhoso Deus de maravilha Igual a ti, Senhor E jamais haverá Aleluia Maravilhoso Deus de maravilha Tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar E do teu lado E do teu lado, Senhor Eu vou sempre estar Contigo Glória a Deus Maravilha a caminhar com Jesus Amém?